Quero sua chota molhada, descendo por cima da pica Ela de quatro eu suquei na chota dela Eu machuquei, botei na buceta dela Eu gosto muito de fuder, transar com ela Ela gamou no meu peru e eu na chota dela Oi, toma, toma sua cachorra, toma a cadela Oi, toma, toma sua cachorra, vem na colheira Desce, 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 gachorra, tamo olhando Sobe por cima do pau Desce, gachorra, tamo olhando Sobe por cima do pau Oi, toma, toma sua cachorra, toma a cadela Oi, toma, toma sua cachorra, vem na colheira Oi, toma, 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 toma Toma a sua cachorra, toma a cadela Toma, toma a sua cachorra, vem na colheira Toma, toma a sua cachorra, toma a cadela Azad, 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 azadão de xereca mec As novinha se amarra, rajadão de xereca mec As novinha tudo em brasa Ela encosta, ela arraça, ela bica Ela paga mais, vai por centeno A xereca na minha vara Ela enroça, ela em brasa Ela quica, ela passa, vai, vai por centeno A xereca na minha vara Desce, 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 desce Desce, 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 desce Desce, gachota molhando Sobe por cima do pau Desce, gachota molhando Sobe por cima do pau Sobe por cima do pau Sobe por cima do pau Chega no estado de Minas Gerais Vai escutar falar deles DJ Guimarques DJ Fioza, porra Deluca, 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 porra